Mirabou é um grupo financeiro internacional com sede na Suíça, presença em 10 países e que opera como Family Office em três linhas de negócios, Wealth, Asset Management e Securities. Há mais de 200 anos trabalhamos dessa forma e hoje o nosso grupo é dirigido pela sétima geração de sócios da família que estão no dia a dia do nosso negócio. As famílias que atendemos investem com os sócios nas suas carteiras, tendo como valor principal a independência de investir no que há de melhor no mercado. Entendemos as necessidades e complexidades de gerir a fortuna das famílias de forma holística e estamos próximos dos nossos clientes, atendendo-os no seu idioma, respeitando a sua cultura. Daí o nosso escritório em São Paulo, desde meados de 2020. Ser um cliente Mirabou é ter acesso especial ao know-how das nossas equipes, a filosofia de investir com convicção, nosso conhecimento dos mercados globais e um flow único de oportunidades que estão fora do alcance da maioria das organizações. Seja em private equity, startups, mercado imobiliário ou co-investindo com sócios e maiores clientes para suas carteiras. Nosso histórico de gestão de fortuna de famílias durante várias gerações é prova que investir com responsabilidade e paixão pelo que fazemos é um modelo que funciona no longo prazo.